Oração milagrosa para defumar a casa e trazer prosperidade Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, defumo minha casa em louvor de Deus e do Santíssimo Sacramento. Que saia todo o mal dessa porta, e entre o bem e a prosperidade, como são as três pessoas da Santíssima Trindade, Que este mal se disperse no astral em louvor de Deus e do Santíssimo Sacramento, entre toda fortuna por esta porta adentro. Amém. Que este defumador que faço tenha o poder de afastar desta casa e de todos os que aqui moram, vivem ou passem, toda e qualquer influência nociva que possa haver, Que os bons fluidos penetrem nesse recinto e em todos nós, e, desta forma, possam para aqui e para todos nós, trazer apenas, o que de bom e de bem existe, O que de paz, alegria, amor e justiça possa ser permitido por Deus, para todos nós. É isso que desejamos, é isso que pedimos, e que será realizado em louvor de Deus e do Santíssimo Sacramento, assim seja. Amém. Agora iremos rezar um Pai Nosso, e um Ave Maria, para a consagração do pedido. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.